O que é do meio? Conhece o que é o motociclista? Sabe quem é aqui no meio? Você sabe quem é esse homem aqui, ó. Augusto BR. Meu respeito, meu respeito, meu respeito. E é BR tamanho do Brasil? Liners. Agora é uma hora que o Aranha vai calar a boca quando está aí de perto. Porque o nosso presidente vai comandar essa pluralidade. Temos aqui essas figuras ilustres. Portanto, senhor presidente, a palavra é sua, senhor presidente. Boa tarde, irmãs, de todo o Brasil, que está na presidência do Brasil. Vamos lá, para quem é o nosso, que é o único que está aqui no Brasil. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês. O estado de hoje, né? Essa comunidade, o corpo que está na presidência. E agora, o site é um momento muito especial. Que nós temos o que mesmo que esteja aqui na nossa festa. Uma pessoa que está na presidência. Uma pessoa que está na presidência. Ele está no dia em dia. É o senhor Augusto Leis de Silva. Um grande amigo que está na presidência. É o senhor Augusto BR. Tá? Uma pessoa que é inescritável. Quando a gente está na presidência, o senhor Augusto gains Vor, ele está no dia em dia. Ele tem, né? Na presidência para ajudar com vir. 60 dias em Roma. E agora, nós estamos aqui hoje, a missão que a gente está fazendo para a vizinha da África do Sul, até o final do mês dele, eu não vou descrever, tá? Eu vou estar vendo todos, eu vou aplaudir, filho, e vai na terra. Então, o mando dele, a memória, é a segunda vez que ele vem na nossa terra. Nós vamos fazer uma sincela que eu gostaria de convidar o nosso pique, o que ele está fazendo para a vizinha da África do Sul, até o final do mês dele, eu tenho muito amor, e satisfação, e orgulho. que nos singela lenda a nossa vida que é aqui. Os marimbos fazem bem breve a sua homenagem, que é de fato, o Senhor do Salatelaide. O Senhor é uma lenda viva para todos os nossos circunstânios, para todos nós, mesmo que nós vivamos com o Deus Cristo, mas que gostamos de uma vida bonita, bela, linda, como o Senhor faz da sua. O Senhor, meus parabéns, eu tenho um grande apoio para nós pregamos essa homenagem. Alguns do Luiz e do Silvio, nossa homenagem é tudo que o Senhor representa, incentivo internacional e internacional, exemplo de superação. Parabéns aos marimbos, a verdade é o seu. Eu queria aproveitar a oportunidade de fazer um agradecimento aqui, antes de passar a palavra a todos, queria em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, por estados aqui reunidos, nessa peça que realmente é uma peça diferenciada. É uma peça onde um simples detalhe já se forma diferenciada. A gente nem precisa contratar segurança para uma peça como essa. Não há desordem, não há paderno, só há gente para comer, querendo conversar, ouvir uma boa música, distrair, e ter um prazer, principalmente depois dessa grande pandemia que foi amassaladora no mundo todo. E continuamos agradecendo, os agradecimentos, agradecer o Conselho Federal que se encontra presente, a Polícia Militar que se encontra presente, a todos os feirantes, o pessoal da Barraquinha, que com muito cuidado, que estão aqui proporcionando umas boas roupas, boas vestentes para todos nós, que acessem todos nós, nos divertimos. Eles estão ali trabalhando, todo o pessoal do motoclube, em especial a pessoa do Pira, que não mede força para poder estar aqui fazendo isso todo ano, que vou mexer aqui a casa comigo, que lhe vai fazer essa pedra minha. eu falei, eu não vou, eu não vou, eu vou pedir uma boa música, que vocês fortes. Eu acho que o pessoal da Barraquinha não poderia me imprimir. Então, sabe a decisão, mas beleza. E por fim, pessoal, após vocês, porque não teria festa se vocês não estivessem aqui. Tá bom? Uma salva de palmas pra vocês Passar aqui a palavra Para o público Que é o prefeito Bom Agora Um presente Nosso coordenador estadual do Brasil Rádio Para o uso da palavra Por favor Nós estamos aqui Na construção de padrinhos Do Marinhão Sobre do Marinhão Nós estamos padrinhos Do Sobre do Marinhão São 4 anos Histórias lá Os Marinhão Estão aqui com a história dele São 4 anos São 4 anos Aqui ali A Márcia A Márcia A Márcia A Márcia A Márcia Aqui na Caterna E Além de a gente Estar aqui presente Para Eu lembrar já Os 3 Foros A Cigar Serão A Márcia Daqui a pouco Para o seu presidente A gente está aqui Na construção De representantes Do Brasil Rádio Capixaba A Márcia A Márcia Também É vir homenagear Essa pessoa maravilhosa A palavra Algum que eu vi A gente assistiu Nessa vez Esse homem Ele tem quase Um milhão e meio De um homem Não um milhão É quase Um milhão e meio Um milhão Há uns 10 anos Atrás Então quase Um milhão e meio De um homem Em mais De um Noventa Países Um milhão e meio De um movimento Aqui Representado Por ele No seu Deus Algum Nesse filme É o maior Recordista E é o bom Escrevido É os demônios Ele está aqui Hoje De pé Porque Botou o filme Botou ele Cada um Doce Porque ele Ele é que Não sabe É uma orgulha A gente deu Alguns de pé Depois de tudo Que ele passou Tudo que nós Passamos Nesse Cadê É um milhão Que o refém De um movimento Que graças a Deus É um milhão Graças a Deus E o maior orgulho É muito legal Porque eu aprendi A gostar dele Na minha casa Tem uma flor Que tinha com ele Na parede Na parede Do meu povo É um milhão 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 Aqui no lugar Nós temos duas pessoas Dois vítimas Um milhão Um milhão É um milhão Porque não conhece O Jornil Radar Isso Então O Jornil Até na sala E o outro É um milhão É um milhão Que as pessoas Que elas E aí Então, a gente vai ver uns anos aqui, realmente, para formular o diálogo do Augusto, hein? Eu acho que cada um de vocês que estão com uma brinca na cabeça de correr, tem que ter uma foto com o seu Augusto. Porque, realmente, é um fenômeno do brasileiro, é um fenômeno do mundial. Eu não quero deixar o que vir aqui, mas eu tenho uma lembrancinha do Brasil. Mas quem é que é só? Pode ter certeza. Aqui tem que ser tudo, seu bem, se eu tô doido. Deixa eu ver, amor, que você é uma inspiração para todos nós. Você é um guerreiro, é um talento cansado, falou que vai concluir aquela etapa que é valida, sabão na secana, de bom e de seta. E o que eu tenho visto no mundo, que é sabão na secana? Em qualquer idade, imagine ele com os seus 80 anos de idade, tem um bebê, né? 80? 80? Vai fazer de bom e de seta. E o senhor, meu presidente, vai pegar uma látua e vai ensinar os outros. Se criteriu, ok? Marquinez, Marquinez, ola? Caraca, Marquinez Vem, vamos aqui. Miro, sofá. A CIDADE NO BRASIL 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 chamaremos o nosso querido padre, por favor, nosso padre está aqui e vai fazer as bênçãos dos capacetes da Irmandade agora. Senhor padre, por favor, se você quiser, pegue o seu capacete, diga até aqui na frente, que o excelentíssimo irmão padre fará essa bênção agora. É um horário importante, que nós agora estaremos contritos com o nosso Deus maior. Senhor padre, por favor, senhor, palavra sua. Boa tarde. Boa tarde. O que é isso? 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 Onde nós realmente prestamos o nosso amor, o nosso carinho ao nosso grande Deus E podem ter certeza em buscar o reino dos céus e as demais coisas hoje serão acrescentadas Senhor Presidente, por favor Senhor Presidente, palavras de vocês Senhor Presidente, agora eu vou fazer o explicamento de três integrantes do nosso produtivo Eu gostaria de convidar os carinhos Edson e Lorena A questão Lorena, Edson É, Lorena e Edson, nós estamos apaginando hoje, Fabrício e Maria É, Isabel, que é a primeira irmã, né? É, ele é o nosso Nós vamos estar batizando A galinha, chega mais galinha, chegou a sua vez Essa é a vida que eu disse, todo o que você está indo É, Lorena, no palco hoje, né? Gente, nós vamos fazer aqui hoje, né? Essa é a município, né? Cadê a máquina Zé, meu irmão? Cadê a máquina Zé, meu irmão? Acertou o cabelo, né? Tá aí, ó Hã? As vezes a gente vai ter o privilégio, né? De ser batizando hoje Pelo nosso caderno Pelo arrozinho Mas a gente vai me mexer Mas na região Nós temos Tá bom? Arrozinho? Que bom aí Família Família Os animais bons crescendo na vida 29 29 integrantes Começou a fugir Hoje A gente A gente percebe que O Mane Bom Está crescendo Com responsabilidade Com responsabilidade Com responsabilidade das escolhas Muito importante Porque O modismo No meio do clube Tem uma corrida Em muitos lugares E o mundo do clube Sem nem nada É muito do nada É esse jogo E o Mane Bom Surgiu a 4 anos da praia 4 anos 4 é evento É qualquer um lá Não tem pandemia Nem que parte do motoclube Não E agora Nós temos A felicidade De agraciar Batizar mais 3 Antegantes Desejando a eles Que usem Esse colete Com muita responsabilidade Ostentar O bolete Não é apenas colocar Ele nas fotos O bolete do motoclube Significa Respeito ao motoclube Respeito aos pilares Do motociclismo Ação de tudo E que realmente Onde eles forem Carregar Esse brazão E tem aqui O reconhecimento De todos Tem gente chorando Aqui já Hã? Eu tô mil horas Nisso ainda Olha Esse choro aí É um choro É muita felicidade Porque a gente sabe Que A gente Principalmente Quando você Enquanto Nessa região Ele é muito Levantável A gente vê Aquelas pessoas Que passaram por aqui O cuidado E o gelo Que o Giro tem Para fazer o evento A parte social A parte da rede de órgãos A gente tá fazendo Pra fazer Que eu tenho a questão Mas voltando Para o batizado Eu gostaria de dizer Para vocês O batizado De um integrante O batizado De um novo Vai ficar muito sério A gente leva Muito mais a sério Eu levo muito a sério A questão Do batizado E leva muito mais a sério Quando realmente Um integrante Que propõe A utilidade De responsabilidade Respeitando As suas normas As normas Da sua instituição Do seu monocono Seu regimento interno O que eu tenho O que eu tenho O que eu tenho Você é Outro tipo Eu uso Apenas de regimento interno Muita gente Do jeito De regimento interno Além disso Eu uso Também O estado Não importa Qual é A reclama O que eu tenho Mas que a gente Posso utilizar A responsabilidade Essa Que eu tenho Para o presidente Toda 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 A parte Isso E Instrução E orientação Para o seu Todo Terreno Eu estou convido Estou na hora Estou na hora Estou na hora Será que é isso Então É Olha, a velhinha A velhinha tá chorando aqui Eu tenho que fazer Estou lendo a gente, a gente leva a velhinha Parabéns velhinha É a sua segunda pele Parabéns 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 velhinha A velhinha Devolou dois anos e meio pra ter estudado Olha Olha, agora chegou a vez Parabéns velhinha Agora a Marília, né Marília Chegou aqui Marília Marília Olha Marília Essa segunda pele E a 2 com moderação Vamos colocar a polícia Marília Parabéns Marília Pela conquista Gente, a hora de escondamento É sempre Uma hora muito especial É hora de conquista, na verdade E a Marília aí Conquistou o direito de dar o seu bração Brazão dos maribones Vai sair ferroando todo o problema É a boa Fabrício, Fabrício, Fabrício Vai lá, vai lá Fabrício, agora? Olha, Fabrício Esse Esqueça Respeitado Esse brazão Que a pessoa Arraba Tá, então O que me diz bem Siga a nossa Siga a direcência De nosso presidente Que é importante Para que você Que possa ter Na sua carreira De motocicina Que você possa Valorizar Assim como funga Esse brazão Parabéns pelo seu convite Vamos lá, Caú Ali, foi Ali, foi Ali, foi Ali, foi Ali, o Cristo Parabéns pelo seu Mais um momento Aí O homem O que golden Onde Onde Aqui Obrigado. Obrigado. Obrigado.